Chama 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 Assim ó, a letra fala assim ó Para que mostrar aquilo que você não é Para que fingir pra mim que tá tudo bem Me diz quantas voltas a vida dá pra gente ficar bem Para que forçar a barra se já terminou E se encontrar não é forçar alguma coisa Eu acho que essa vida foi natural Nossa espada De novo! Para que mostrar aquilo que você não é Para que fingir pra mim que tá tudo bem Me diz quantas voltas a vida dá pra gente ficar bem E se encontrar não é forçar alguma coisa 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 Para que fingir pra mim que tá muito bem? Para que fingir pra mim que tá muito bem? Para que fingir pra mim que tá muito bem? Salve, palmas! Valeu, Chiquinho! Gente, escuta o que vocês devem ver lá nas plataformas. Estamos salindo! Valeu, banda! Valeu, Chiquinho! Gente, essa música que produziu foi o Dudu Amendoeira, que tá aqui nos teclados. Salve! Tchau, tchau!